Pai do Senhor, jovens, amém? Peço que todos, em reverência à Palavra de Deus, se coloquem de pé e abram vossas Bíblias em Romanos 6. Glória a Deus. Todos em contrário, digam amém. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Oito, ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Onze, para encerrar. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Podem tomar vossos assentos. Então, há duas semanas eu comecei a pensar como tem sido a minha conversão desde então. Desde os nove anos eu sou convertida. E comecei a pensar como eu tenho agradado a Deus. Como tem sido a minha vida. E eu concluí que há cinco estágios. O primeiro. O primeiro que eu tive, que todos com certeza tiveram, é aquele grande encontro, aquele impacto que você tem com Deus. Quando você vem aqui, aceita, chora, se humilha. E é maravilhoso, porque o vazio que você sentia é preenchido. O segundo estágio. Vem aquele arrependimento, a culpa, o choro, a angústia e a humilhação. Você reconhece que você nada é. Então, primeiro você teve impacto. Por segundo, você tem aquela humilhação. Você se coloca no pó. Porque você entende que Deus é grande e você não é nada. Terceiro estágio. Sentimento de nojo. Você abomina o pecado. Você começa a fechar todas as brechas. Então, primeiro, a gente se apaixona e tem aquele grande impacto. Segundo, tem o arrependimento e a culpa. Terceiro, a gente sente nojo do pecado. E eu te pergunto, jovens, jovem, você tem fechado todas as brechas desde a tua conversão? Ou tem aquele pecadinho lá atrás que você ainda não conseguiu? Tem aquela mensagem no teu WhatsApp que ninguém pode ler? Tem aquela pessoa que você vai se encontrar e ninguém sabe? Será que temos renunciado a tudo isso mesmo desde a nossa conversão? Quatro, automaticamente vem a renúncia. A partir do momento que você cria nojo do pecado, você começa a renunciar. Você renuncia nas amizades, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma que age. Nas tuas escolhas você já vai colocar Deus na frente e não vai agir por si. Que, na verdade, quando você começa a renunciar, vem até aquele capítulo que fica em Jeremias 18, que você vira vaso nas mãos do oleiro. Então, você começa a se moldar. Deus começa a te moldar. E você começa a aceitar a forma que Ele está te moldando. E cinco, para encerrar, é a aproximação de Deus. Aquela intimidade, porque você teve impacto, teve o arrependimento, se humilhou, tem nojo, renunciou a todas as coisas do mundo e você só quer santidade. Você quer buscar mais e mais a Deus. Você quer ter experiências incríveis. Você vai aceitar. Você não vai ficar triste com as pessoas que vão te apedrejar. Porque é por amor a Cristo. Então, eu quero colocar para você essa noite. Esse é o verdadeiro primeiro amor. É esse. Se você não sente mais essas cinco coisas aqui, se você não passou por isso, eu acho que você deve rever a sua conversão. Porque alguma coisa não está certa. Se você não fez esses cinco estágios aqui, encontro, arrependimento, nojo do pecado, renúncias que você tirou tudo para fora, tudo que era do velho homem, você acabou com aquilo. E agora só busca intimidade, busca experiência, busca se aproximar, fazer a vontade dele, ter uma vida irrepreensível. Amém? Então fica essa palavra no teu coração para você rever se você realmente ainda está no primeiro amor. Ou se você não estiver, então que volte a ele, porque ainda dá tempo. Amém? Amém?